O gado está chegando na tradicional Feira do Gado do município de Caruaru. Antes da gente continuar com o vídeo pessoal, por bondade, deixe o seu like, o seu comentário também, pra que o YouTube possa recomendar o nosso trabalho e assim a gente venha continuar com o mesmo. Não esqueça, deixe o seu like, o seu comentário também. Pra chegar a Feira do Gado do município de Caruaru é muito fácil. Você que está vindo pela BR-232 ou até mesmo pela 104, é só se dirigir diretamente ao aeroporto de Caruaru. Ao lado do aeroporto está acontecendo a Feira do Gado. A partir de agora então, senta o dedo no like. Vamos conferir os preços. Na Feira do dia 18 de julho, só bezerro top. Tem um total de quantos, patrão? 27. Agora respeita a bezerrada, né? Bezerrada da feira, pode andar por aí que não acha melhor do que ela não. Todos machos? Todos machos. A penina quanta aqui, patrão? A 2,4. Já tem gente negociando? Tem gente dando uma olhadinha aí. A mexida nela, você vê. Vai colocar aqui o gado para girar. E é um gado tranquilo, né, patrão? É tranquilo, um gado bem manso. Capa de revista. Tem uma ajeitadozinha? Tem, por mim, mas tem. Telefone em contato. 81, 59, 50, 08. Fala com a Arlan. 81 é o DDD, né? É o DDD 81. E se não vender aqui, podem ligar? Podem ligar. Se bem que eu acho difícil não vender. Não, essa vai vender. Essa não vai ficar, não. O gado está sendo negociado. Qual a média de preço, jovem? A 2,87, patrão. E é um gado graúdo, né? Um gado graúdo. E um total de quantos? Tem 11 aí. Aqui, todos machos? Todos machos. Tem uma ajeitadozinha, garoto? Tem uma ajeitadozinha. Ainda tem o chorinho, né? Já pôs. Passa o telefone, garoto? Tem não, só na feira. Quem quiser comprar, procurar. Vinícius. E tem uma ajeitada. Tem uma ajeitada. Já tem gente dando uma olhada no gado. A bezerrada está bonita, né, cidadão? É topa. Bezerra boa, danada. Bezerrada boa. Tem quantos? Tem 40. Agora é um gado com muita raça. É. Gado da região. A pedida é de quanto, patrão? A 2,200. É com preço, né? Com preço. Tem um ajeitadozinho ainda. Pouquinho mais tem. Ainda tem o chorinho. Tem um chorinho. Passa o telefone. 9,645 3875. Quem quiser comprar um gado bom, com preço bom, né? Isso aí é legal. E ainda tem o ajeitado. Tem o ajeitado. Está aqui, pessoal. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Caruaru. A feira acontece todas as terças. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Na feira de Caruaru, olha o gado gordo, pessoal. Qual a média de preço aqui, patrão? É 500. Agora é só boi gordo, né? É isso. Arrobação no gado. 260, 170. Depende do boi. É. Quer deixar contato, patrão? Não, não. Só na feira. Se não quiser comprar, aí não cara a crachá. A bezerrada é top, top, top. Já tem gente negociando por aqui. Tem um total de quantos, patrão? Bom dia. 20. 20 no total. A pedida de quantos, estadão? 2,100. Há 2,100 aqui, gente. Você quer deixar telefone, patrão? Não, só na feira. Quem quiser comprar, tem que procurar o vendedor. Há 2,100. A vacaria é de luxo, pessoal. Tem um total de quantas? 23. Agora é um gado, capa de revista. É bom. Está pedindo a quanto, patrão? A 4,000. Tem um ajeitadozinho? Tem, tem sim. Ainda tem o chorinho? Tem. Passa o telefone? 8,1,1,9,9,2,5,3,7,1,5,7. Aqui, todas solteiras? Tudo, só tem uma parida. Entra no pacote? Entra, entra sim. Quem quiser comprar, fala direto. O início. E o bom é que tem um ajeitado, né, Vinícius? Tem, tem sim. O famoso chorinho. Tem. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Caruaru. A feira acontece todas as terças. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. O seu Dedé está numa briga de foice. Já tem gente comprando, né, seu Dedé? Já tem gente comprando. Já descolei, já, viu? Graças a Deus. É, o meu dinheiro do café. Já não está colado, né? De jeito nenhum. Vendeu as vacas? Vendi três vacas. De quanto, seu Dedé? As vacas, preço de banana, a R$ 2,100. A R$ 2,100? Foi. E os bezerros? Os bezerros estão pedindo a R$ 2. Bezerra de R$ 1.800, R$ 1.500. Hoje que dá o preço é o comprador, viu? O caba chegou, botou o preço, levou, né, seu Dedé? Com certeza. E um gado todo tranquilo. Todo tranquilo da região, homem. Já tem gente que não vai nada nos bezerros, né? É, todo mundo está olhando. O senhor vai vender? Vou vender, que Deus é paz. Eu rendo quem quiser, caldeiro. Eu não posso, viu? Vai com Deus. Telefone e contato, seu Dedé. 96439895. 81 ao TVB. 81, DVD. DVD fala com o Dedé. E quem quiser comprar gado bom, com preço bom. Está aqui. E tem mais na fazenda, viu? E ainda tem um ajeitadozinho, seu Dedé? Tem, o Chorinho. Está vendido, velho. Olha o pessoal lá, olha. Oh, velho. Me deu mais R$ 50, quer? Está vendido. Pode ligar, então. O Foguinho está comprando gado. Até um garrote tem, né, Foguinho? Não, não, também. Vamos matar aí o patrão aí. O bicho está bonito, velho. Está bom, um garrote bom. Está de quanto, patrão, esse garrote? R$ 5 mil. Agora respeite o garrote. É o índio aqui, é o índio. É top, é top. Tem um ajeitadozinho, patrão? Tem um Chorinho, pouco, pouco, mas tem. É Choro cutinho. É o Chorinho cutinho, mas tem. É de menino pagão, né? É. E o Foguinho? Foguinho é gente boa demais. Está comprando a bezerrada. Foguinho está comprando a bezerrada, mas Foguinho está com uma moleza tão grande. Está de quanto aqui, patrão? A bezerrada eu estou vendendo a ele o 5, mais pequeno a R$ 1.600. Bom mesmo, eu botei a R$ 1.300 e não quer vender. Está conversando, né, Foguinho? Está conversando, já tem uma gaiuda no meio. Entrou uma gaiuda, hein? É aquela da gaia, que nem cabrito. Aquela parece com cabrito. É esse cabrito, aquela, bicho é boa. Cabrito está melhor, não? Cabrito é melhor, mas está mancando do quarto agora. Está machucado mesmo. Cabrito levou uma pisa na hora, hein? A prima que ele arrumou, levou uma pisa nele. E pegou ele com outra, num bar. Só porque ele estava impareado, hein? Cabrito estava só, a mulher ia passando, sentou os pés dele. É acostumado a apanhar mesmo, cabrito já. A mulher dele é um pouco ciumenta. Ciumenta demais. O gado está com preço. Já tem gente olhando o gado, pessoal. Está de quanto aqui, Padrão? Tem raca solteira aí de mil e quinhentos. De mil e quinhentos? Tem, na promoção aí. É o menor preço na feira? Oxe, é barato, barato de verdade. E quem quiser comprar o telefone? Nove, dois, cinco, quatro, dezoito e vinte e sete. Também tem garrote? Tem, tem três bezerras aí, a mil e setecentos. Ah, um e setecentos? É. Só não pôr o pessoal aqui, não quer mesmo, né? É, é verdade. Ainda tem um ajeitado assim, Padrão? Tem, é, pô. Tem que ter. Aquela coisa, quem não escora... Não mama, né? É o ditado popular. É, é verdade. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Caruaru. A feira acontece todas as terças. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Na Feira de Caruaru, olha a bezerrada. E toda fêmea, né, Padrão? Toda fêmea, toda fêmea. E o banco é um gado bem mansinho. Bem mansinho, daqui do Pacho mesmo, daqui mesmo. Aqui na terra. Para que já é primeira de luxo, né? Boa, boa, boa. Um gado bom, um gado primeira mesmo. Toda boa, boa. Vai, vai, vai. Boa, boa, boa. A pequena é quanto, Patrão? A R$2,600. A R$2,600. Tem um ajeitado aqui, ó? Tem, tem um ajeitado, tem sim. É boa, boa de verdade. Faça o contato. 9, 4, 3, 5 e 3, 16. 81 ao DDD. 81. Falar com o gado. Quem quiser comprar um gado bom, né, gado? O gado de luxo vem aqui, ó. E aqui não é todo dia que aparece, né? Não, não, não. Vai ser difícil, desse jeito, né? O gado tá bonito. Aqui é só garvote, né? Isso. É um total de quantos? São 22. É um gado topado. Isso. Tá de quanto, garotão? A 3, 100. Tem um ajeitadozinho. Aí é só com o Dona, isso. Que é meu pai. É deixar o telefone ou só na feira? 9, 1, 8, 8, 2, 8, 51. O DDD 81. Isso. E quem quiser comprar, fala direto com a Ailton. Pode ligar. Isso. Já saiu o negócio, pessoal. Exato. E o pau velho já vendeu tudo, pau velho? Eu já vendi tudo, já vendi. As 3 vacas por 6 contos, 6. A 2 mil contos cada uma. E o boi por 5, 200. Um boi com mais de 20 arrubas. É de qualidade. Só bota bom assim. Só bota pra rachar. Vendi na carreira. Vendi no cochilo. Ali quanta arruba, pau velho? Vendi, ele saiu o boi, ele saiu a 260, 20 arrubadas. O bicho tá goro, né? Ele tem 20 sobrando. Boi piaba, é, boi traíra, boi de peixe. Dá um valorzinho para a turma agora, né? Para a turma de... A semente de peixe de pititinga, de batateira, já é a prova. Cada pititinga, 4,8 quilos. Batateira, tá aprovado mesmo. É mesmo, bai? Tá aprovado, diz que é de verdade mesmo. E a prova é já. Cada pititinga, 4,8 quilos. Sai só de batateira. E as bichas é novinhas? É novinha, de verdade mesmo. E tá comendo mais, quando comer mais vai dar uma arruba 20 quilos. Agora tá de 4,8 quilos. Jovem aqui, diz que eu sou a prova. Pode, pode, pode falar que é verdade mesmo. Para os meninos de Catena, né? Para Branco Ração, Tote Emprestes, Dona Rita, Neim da Tapioca e Ricardo Fazendeiro. Para os meninos de Camusim, para Ladendô e... Ladendô e RUC. Tudo gente boa, é nota 10. Tem um menino na live, o nome dele é... Esqueci, o filho de Michel aí. Michel de Zé de Mosei. É, mas quer, é... O Elzo, diz que não pode ver não, esse comercial. Deixa de comer, modo que eu estou falando. Elzo de Michel. É fã do pau, velho. Menininho de 4 anos, de 3 anos a 4. Diz que é fã esse comercial. Para Gato Magno e Lagoa. E Reinal. E Sebastão do Beira Rio do Bar da Buchada, do Pai de Brinquim. Diz que eu amo também. Diz que eu acho bonito. Eu vou lá mais vezes beber um dia e comer... Comer essa buchada. Diz que é buchada de qualidade. Bode 50, 60 kg que ele pega as buchadas. Outro de Biruçu também. A mulher me encontrou 4-feiras com o filho de Fó. Fala lá em Carrinho do Leite. Que eu não acho bonito demais. Carrinho do Leite de Biruçu. A mulher diz que não pede um minuto para a gama. Que assiste e gosta muito. Terça-feira eu falo. E por dois raparigueiros de tabuleiro. Marquinhos e Boca Rica. E a filha de Boca Rica também. Diz que não falou nada. Eu não sei se eu esqueci de você não. A menina legal. É o doutor Alex também. É para o doutor Alex também. Nunca mais ouvi ele. Mas é gente boa também. É nota 10. Está meio sumido. Está meio sumido. Vem aqui para o Caruaru dando a vida aos povos. A correria. E para os quatro raparigueiros de tabuleiro também. Duda, tio e Doja. E o cunhado de Marcos. Junho, raparigueiro. Diz que é o raparigueiro quente mesmo lá em Belém de Marinha. Tem uma lojinha. Tudo lá é cinco. Só venda cinco. Pode ser mercadoria de 30, de 20. Só venda cinco. Para o Fabinho também ali. Sossiva, né? Sossiva fazendeiro do Saquinho de Agastina. Que é gente boa. Diz que não pede um programa também. Para a Fravo, o Priscila e o Cisla ali. Da ABF de Zé Cara Branca. Ele até me encomendou uma cimenta de peixe, Fravo. E pronto, cinco mil piaba que ele vai querer dar. Dessa cimenta de 90 quilos. Aí mandou eu tirar um verso para ele. Está vendido, meu filho. Já está vendido. Tirou o verso para a Fravo dali. Da ABF de Zé Cara Branca. O Priscilo da Bodega. A Bodega Rochada. A de Priscilo. Jeita. Ô, Fravo, meu camarada. Escuta o que eu vou falar. O teu pai está no teu lado. Nada não pode faltar. A semente da piaba. Espere que eu vou levar. E Piriri Pararó. E também São Jota aqui de Caruaru. São Jota, a esposa dele. E para a Vitória e o Vitorzinho também. É para novinho. Vitor. Que é o fiotezinho, né? E Piriri Pararó. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Caruaru. A feira acontece todas as terças. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like ou o seu comentário também. A vaca está parida. Já tem gente dando uma olhada. Está de quanto aqui é a vaca, patrão? R$ 3,800. Agora a cria da vaca está bem graúda, né? É um bezerrinho. Está bem sofrido na lama, mas é arrumado. Ela chega a produzir leitinho, patrão? É, um leitinho. Dá uns três, quatro litros de leite ainda. Dá para molhar o custo? É. Tem ajeitado aqui? Tem ajeitado. Eu estou vendendo esse pirangueiro aí de atinho. Mas é pirangueiro demais. O pessoal aqui quer o Chorinho, né? Quer o Chorinho. Esse quer o Chorão. E quem quiser comprar tem que vir à feira. Vem vir à feira aqui. Para a feira que a gente vende. Procurar. Fabinho. Tem um ajeitadozinho, né? Tem um ajeitado. Chegando aqui com dinheiro tem arreitado. Só não pode arreitar no fiado, que é rendimento. Fiado é bocada, né? É bocada. Aí o cara perde a mercadoria e o dinheiro. E o dinheiro e a amizade. Desse jeito, pessoal. A vaca está sendo comercializada. E é uma vaca parida, né, Joaquim? É paridinha, paridinha. Novinha. Primeira cria. E a cria dela está bonita, né? Está bonita, está bonita. A produção de leite. Está dando mais de 10 quadros. É uma vaca boa de leite. Boa primeira. Dá para o cabo, para molhar o cuscuz. E sobra ainda para uma coisinha ainda. Tem um ajeitado, Joaquim? Tem um ajeitado, tem um ajeitado. Tem que ter o Chorinho, né? O Chorinho, após. Se não tiver, não vem, não. É aquele ditado popular, quem não chora... Não mama, né? Telefone e contato. 9500-2116. E tem mais vacas aqui. Tem duas vacas mais fracas ali. Está de quanto? 4,800. E o direito ajeitado também. Ah, tem um Chorinho, após. Tem um Chorinho. O Chorinho aqui é bom, né? E apoio. Olha lá, gente. Quem quiser comprar, pode ligar. A vacaria é top, pessoal. O senhor está com quantas? Tem seis aí. A partir de quanto, patrão? Ah, 2,700. 5.000. 3.500. 2,500. É vaca para tudo que é boço. É tudo que é boço. Boa de cria, boa para tudo na vida. Bota para aqui, galera. Quer deixar o telefone, patrão? Tem outro telefone, não, pode. Tem que ver a feira. É a feira, é. Na hora. Falar direto. O Zezé. Tem uma ajeitada, né, seu Zezé? Tem preço, tem ajeitada e tem preço. Tem um Chorinho. Bota para cá. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Caruaru. A feira acontece todas as terças. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Os bezerros fazem sucesso, pessoal. E o patrão acabou de comprar. Foi e compra. Pagou quanto? R$ 1.050 nisso. Foi uma boa compra, né? A hora. Aqui já está comendo tudo. Isso. Olha lá. R$ 1.050. E o patrão está dando uma olhadinha. E eu estou dando uma olhadinha para ver se eu compro um também. E tem um bocado aqui, né? Tem um bocado para a gente escolher. Olha, tem uns pequenininhos lá na frente. Tem uns pequenininhos, mas é melhor levar um mais grandinho, né? Aqui como até papelão, né? É, como até papelão. O que botar é o bicho... O bicho derora. O bicho derora. Isso é o bicho bom de criar da cidade. Qual a média de preço, Júnior? Aqui é na base R$ 950, patrão. Esse pequeno. Agora tudo pegando ração, né? Tudo pegando ração, é. Telefone e contato, Júnior? 870-DDD-9133-4487. E os pequenos? Os pequenos lá é a R$ 550, esses ali já comendo tudo e a R$ 400, os novinhos lá. É preço de torar, né? Está torar. Olha lá, gente. Quem quiser comprar, pode ligar. O Seu Paulo está com bezerros. E bezerros com preço, né, Seu Paulo? Com preço. Ainda tem um chorozinho ainda. Está de quanto aqui? Está pedindo a mil, mas ainda tem um chorozinho. A mil conto, Seu Paulo? É. Passa o telefone. 991-36-2016. E ainda tem um ajeitadozinho. Tem um ajeitadozinho. Aqui tudo pegando ração. Tudo comendo, já tudo comendo. Os bezerros são capa de revista e com preço de torar, né, padrão? É, é com preço aí. Os bezerros misturam isso a partir de R$ 650, aí. A partir de R$ 650, aí? É. Já comendo tudo aí. Não para dar leite mais nada. Na ração. Tem um ajeitadozinho, padrão? Tem, tem um ajeitadozinho. Dependendo aí, comendo. Se quiser mais, nós arrumamos. Se quiser novinho assim no leite, esses dois de baixo é no leite. Esse branco e esse vermelho aí. Se quiser, nós arrumamos também no leite. É quem vai dizer o comprador. É, quem vai dizer o comprador. E o preço aqui, quem tem preço, é nós. Passa o telefone, padrão. O DDD é 87, número é 991-49-8258. Matheus dos Bezerros. Quem quiser comprar, pode entrar em contato. Aceita Pix? Aceita sim, Pix na hora. Pode entrar em contato que nós desenrola. O Francisco é o rei da bezerrada, pessoal. Bezerro com preço e é preço de torar, né, Francisco? É verdade. Hoje tem. Tem bezerrada aí e hoje, a partir de R$ 300, tem bezerro. Olha só. Quem manda é o freguês. Aqui tá na escadaria. Tá, do pequeno ao grande. E os grandes estão de quanto? Os grandes a partir de R$ 600, tem, já pegando ração. Agora aqui come tudo? Come tudo. Solto no pasto. Passa o telefone, Francisco. O DDD 87, 91029378. E quem quiser encomendar, pode entrar em contato. Pode entrar em contato. Aceita Pix? Aceita. Aceita cartão também, não? Não, ainda não. Mas vamos futuramente, vamos fazer uma máquina, comprar uma máquina, né, que diga? Trabalhando pra isso, né, Francisco? É verdade. É. E quem quiser comprar, a partir de R$ 300, quanto? Tá aí, portanto, meu caro navegante e a tradicional Feira do Gado do município de Caruaru. A feira acontece todas as terças. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Pra que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Se inscreva no nosso canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no nosso canal. Até PARA o socorro. E até a próxima. E até a próxima.